A arma. É nosso convidado esta noite, Henrique Silveira, subdiretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Sr. Toro, boa noite. Obrigado por ter vindo. Temos esta notícia extraordinária, a primeira vacina contra a malária, parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento. Falta agora a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Estamos a falar de uma vacina, de um medicamento preventivo, que protege contra a forma mais grave da doença e que ao mesmo tempo protege também contra a hepatite B. Sim, a vacina é uma molécula artificial em que foi colocada uma molécula que provém do parasita e moléculas da hepatite B. E isto é que faz a vacina e que são essa proteína recombinante que é reconhecida pelo sistema imunitário e que vai prepará-lo para quando o mosquito injetar o parasita desenvolver uma resposta mais eficaz e mais potente. As recomendações para a utilização desta vacina vão ser definidas pela Organização Mundial de Saúde. Numa primeira fase vai ser usada na zona onde esta doença tem provocado mais mortes, ou seja, na África Subsaariana. Exato, sim. A África Subsaariana é onde existem a grande maioria dos casos, 90% dos casos de malária. 600 mil mortos por ano. Exatamente, cerca de 600 mil mortos por ano. E o grupo de risco maior, são as crianças com menos de 5 anos, é ao qual se destina essa vacina. Quais são os países da África Subsaariana mais afetados por esta doença? Talvez a República do Congo, mas de um modo geral, todos eles têm a malária, um problema importante de saúde pública. Em Moçambique, é a causa principal de mortalidade, em especial nas crianças? Exato, sim. É um problema muito grave em Moçambique? É Moçambique, eu diria que é como nos países vizinhos, não é? É sem dúvida a doença que mata mais, a doença parasitária. Porquê que o público-alvo são crianças entre as 6 semanas e os 17 meses? Porque são os casos em que a doença provoca uma mortalidade maior. Exatamente, e são os casos que precisam ser imunizados, ou seja, como são os mais vulneráveis, é necessário torná-los mais preparados para enfrentar a doença quando forem picados pelo mosquito. Mas estamos a falar de uma vacina que se mostra eficaz de uma forma muito moderada, ou seja, ataca muito facilmente os primeiros casos, mas depois não é muito eficaz, como se esperava em termos percentuais no ataque à doença. A vacina não é muito eficaz, de tudo, e isso, pense, quando temos em conta, porque a vacina foi testada em dois grupos etários, um de 6 a 12 meses, e o outro até 6 a 12 semanas, e 5 aos 17 meses. E a eficácia foi maior dos 5 aos 17 meses, o que é uma pena, não é? Mesmo assim, falamos de 56% de eficácia contra 31% das 6 às 12 semanas. Exatamente, no grupo mais jovem, muito pequena, sim, muito pequena. Mas se nós pensarmos que são muitas mortes, não é? Se nós conseguirmos evitar algumas dessas mortes, eu acho que já é um grande avanço. Para além de mais, a vacina não é o milagre, não é? Nós temos que continuar a manter o controle da doença, não é? Isso faz-se através de outras atividades, como as raízes mosquiteiras, o tratamento que tem que ser eficaz, a pulverização intermuniciliária com inseticidas. Mas todas essas atividades não podem deixar de acontecer porque a vacina foi... Ou seja, se bem estou a perceber, a melhor forma de prevenir esta doença é adotar medidas básicas e simples, ou seja, evitar que os mosquitos primeiro apareçam e depois piquem. O mosquiteiro é fundamental, as condições sanitárias são fundamentais. O ataque ao bicho, podemos dizer assim, ao inseto é também fundamental. As pessoas muitas vezes não percebem que é nestes gestos simples que está a eficácia da prevenção. Sim, eu diria que é um ponto fundamental atacar ou controlar a doença do mosquito, não é? Porque o mosquito é capaz de a transmitir e se nós de alguma maneira impedirmos que o mosquito pica-pessoa ou que o mosquito, caso pico, não transmita a malária é fundamental se queremos chegar à eliminação e à reivindicação da malária. A eficácia desta vacina diminui depois de um ano. Porquê? Como é que isto funciona, Sr. Doutor? Para já, como é que se toma? Quando é que se toma? Em que momento é que se toma? E porquê é que diminui a eficácia um ano depois? A toma é feita num momento, um mês depois, dois e três, e depois essas eficácias que nós estamos a falar só acontecem no grupo que toma um reforço vinte meses depois. Isto é uma logística bastante grande, não é? Nós fizemos três tomas e um reforço e daí, quando a Organização Mundial de Saúde for avaliar, terá em conta a logística da implementação e o custo eficácia, se é não só os dados de eficácia de um grupo que é relativamente controlado, num ensaio clínico, e como será na vida real. Ou seja, há aqui um problema de base que é, poderá não haver infraestrutura e condições suficientes em alguns países para aplicar esta vacina de forma eficaz, tendo em conta estas tomas todas e o reforço que é obrigatório nestes prazos tão rigorosos e muitas vezes a própria população também não é disciplinada neste aspecto. Exato, isto é fundamental porque é preciso toda uma logística, não é? Todo o sistema de saúde tem que estar a funcionar, tem que haver a colaboração das populações, então todo esse trabalho que normalmente nós não pensamos quando dizemos que a eficácia foi 56%, tem que ser pensado quando chegar a altura de nós formos para o campo para implementar. Esta investigação custou mais de 500 milhões de euros, durou 30 anos. Porquê é que há tanta dificuldade em encontrar uma vacina para uma doença como esta? Porque há uma grande mutação do parasita, porque não se percebe o momento exato em que há, enfim, a infecção do doente para atacar. Porquê é que é tão complicado, Sr. Torre? E primeiro uma pequena, foi mais de 30 anos, não é? 30 anos foram os primeiros ensaios, não é? Então houve todo um trabalho de laboratório anteriores. E porquê é que é tão complicado? Eu acho que chegou a hora de eu tentar explicar como é que é o ciclo do parasita, não é? O parasita precisa de um mosquito, não é? Então o mosquito não é um vetor que leva de uma pessoa à outra, não é? Dentro do mosquito esse parasita desenvolve-se. E quando ele é inoculado no ser humano a pessoa, ou seja, quando dá a picada, este parasita vai para o fígado, passa cerca de uma semana no fígado, a se desenvolver, a multiplicar, e só depois é que passa para a circulação sanguínea, não é? Para os glóbulos vermelhos. E é essa fase que nós conhecemos da doença, é nesta fase que há sintomas, não é? Em cada uma dessas fases, o organismo tem maneiras diferentes de se defender, não é? E quando nós desenhamos uma vacina, nós temos que saber exatamente qual é o mecanismo que o nosso sistema imunitário vai desenvolver para ser protetor, não é? E essa complexidade não ajuda a um desenho de uma vacina simples, rápida e eficaz. Existe pouco investimento no combate a este flagelo. Eu li agora uma notícia esta semana, na preparação para esta entrevista, que recentemente duas petrolíferas investiram milhões de dólares, porque lhes provoca também problemas nos sítios onde eles estão do ponto de vista da produtividade dos trabalhadores, e portanto há aqui também um interesse comercial, mas há pouco investimento, há pouca gente disposta a investir a estes milhões todos que são necessários. Eu diria que a história do combate à malária teve vários momentos, não é? Nos anos 60 houve um grande investimento, não é? E foi aí que se conseguiu os melhores sucessos até chegarmos agora. E nos últimos anos, nas últimas décadas, tem havido um esforço conjunto de várias instituições, dos governos, tem havido vontade de investir, de controlar a malária, não é? E isto é importante. Claro que há muito por fazer, os fundos não chegam, é óbvio. E eu acho que o grande risco é nós, porque conseguimos uma vacina ou porque conseguimos, estamos a conseguir a diminuição dos casos, que vamos deixar de investir. Obviamente que já está a continuar a investigação para uma vacina ainda mais eficaz noutras idades. Não se prevê que esta vacina seja comercializada na Europa, porque não há casos em países europeus, não há nenhuma situação preocupante. Exatamente. Os últimos países europeus que tinham malária autóctone eram os países mediterrâneos, e por exemplo, Portugal desde os anos 60, 70, deixou de ter malária. Em 1973 foi erradicada. Os últimos casos em Portugal foram a Cácer do Sal, Águas de Moura? Águas de Moura era o local onde o programa de controle da malária atuava e onde havia mais casos de malária. Neste momento em Portugal não há malária endémica. Malária só as importadas, as pessoas que vêm de países endémicos, sim. Uma pessoa que apanhe malária, uma pergunta que eu próprio já me fiz várias vezes, fica infectada ou pode ficar infectada para a vida inteira e ter sintomas? Há sintomas que qualquer pessoa pode identificar não sabendo que tem malária, mas tem o polutismo. Sim. Há vários... a malária pode ser causada por parasitas de diferentes espécies, não é? Algumas espécies são... conseguem ficar no fígado durante algum tempo e há recrudescência, mas na grande maioria dos casos, uma pessoa que teve malária é tratada, se for bem tratada ou se o parasita não for resistente aos antimaláricos, fica tratada. O doutor, desculpe a consulta, mas como é que alguém pode perceber se tem malária? Há um conjunto de sintomas agregados que podem denunciar uma doença que as pessoas podem não ter? Para já, se eu viajar para um país de risco, logo à partida, terá grandes probabilidades de desenvolver... Não, eu acho que há um passo ainda antes disso. Se vai viajar para um país de risco, deve-se dirigir a uma consulta de viajante. Por exemplo, nós temos lá no Instituto uma consulta de viajante em que o médico lhe diz o que é que deverá fazer para tentar não apanhar malária. Portanto, a profilaxia antes de partir. Profilaxia antes de partir. A própria fiz quando fui para o Rally Paris-Dacar. Este é o primeiro passo. Quando volta e começa a ter sintomas, normalmente uma semana e meia, duas, depois de voltar, tem febre, deve-se dirigir logo a um médico. Porque normalmente as pessoas pensam que é gripe, não é? Mas convém de certificar que não é malária, porque se não for tratada logo no início, o risco de ter malária grave é grande. Os sintomas são muito semelhantes à gripe? São febres altas. Normalmente os sintomas típicos são descritos nos livros. É febre, pico, calafrios, febre. Então, são em picos, não é? Normalmente de dias. Sra. Tem uma doença que é grave, principalmente em Moçambique também. Jerónimo de Sousa acusa o governo de ousar a...